O que tá rolando aqui? A câmera já tá até gravando, é isso mesmo? Fala aí, galera do Cifra Club, João de Paula, é o seguinte, me chamaram aqui, colocaram um computador aqui, pediram pra eu montar a batera, mas falaram que o negócio é diferente hoje, não sei o que eu vou ter que fazer. O computador tá aqui, pediram só pra eu apertar o play. Não sei se um react, se eu vou ter que tirar uma música, enfim, vamos lá, deixa eu ver o que vai acontecer. Uma batera de criança? Do Hello Kitty, muito bonitinho, né? Ele ainda reclamou que não tem pedal duplo. Essa bateria dá pro meu filho, Vicente. Peraí, que legal, gostei, galera. É porque eu tenho um filho, vocês sabem, né? E eu pegaria essa bateria pro Vicente, só que eu acho que vai ser legal ver ele tocar. Eu animaria de fazer um som numa batera dessa. Aliás, tem até uma baterazinha que eu já fiz um videozinho. Dá uma olhada aí pra vocês verem. Que legal, porque o Portnoy usou durante uma turnê uma batera que chamava Purple Monster, que a batera é Purple Star. O Dave Lombardo é o baterista do Slayer. Imagina o batera do Slayer tocando a batera dessa, galera. Então, vamos começar com um pequeno abraço pra vocês. Kiss? Slayer? Cal Waits, eu acho. Dez compassos. Errei a música, gente. All right, well, let's see what we can do here. Rain and Blood. Rain and Blood. Põe o vídeo do Slayer. Aqui é o Fernando. Ele tá destruindo a bateria. Ele não tem esportivo, não. Ele toca mesmo. E ela aguenta. Ela tem ar e tudo mais. Oi. É verdade mesmo isso aqui, Duda? Chuta o pau da barraca mesmo? Caraca, mano. Tá, vamos lá. Voltou. Led Zeppelin. Quer ver? Led Zeppelin. Acertou. Metallica. Ah, ele tá tentando tocar o ono sem pedal duplo. Concorda, o Hello Kitty tem que fazer um pedal duplo nessa bateria do Hello Kitty. Y, 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 Z, Y, Y, Z do Rush. Dá pra tocar mesmo, galera. Eu quero uma dessa. Dá pra fazer uma gig de jazz com esse boombo aí, viu? Dá pra fazer uma gig de jazz com esse boombo aí. Eu toco fácil esse aqui. Errou. Tô acertando as músicas. A viradora. Errou. E ele toca mesmo. Ah, é empolgante tocar a batera assim. Ah, pô, te dão. Mas você também, pô. Ele tá tocando tudo porque é de clássico de heavy metal na batera, de metal, pra ver se ela aguenta. É, é o Portinói mesmo. Ele bate mu... Ele vai quebrar essa bateria. Não reconheceria. Ele vai bater no tempo, né? Vai quebrar o prato, cara. Tem que amarrar a batera no pé dele, pô. Ah, esse cara é um paparrão mesmo, velho. Muito bom. Pô. That's it, I'm done. Não, volta aí. Pô, acabou. Só isso. Ah, não. Pô, galera, legal demais. Vocês têm que me botar pra fazer isso mais, né, Duda? Eu tô doido pra abrir a batera de brinquedo pro meu filho. E acho que ela vai acabar ficando pra mim. Espero que vocês tenham gostado. Façam um comentário bacana aí se vocês gostaram. Sugiram mais vídeos como esse. Se vocês quiserem um React envolvendo baterista, instrumentos. É só colocar pra gente aqui. E a gente vai olhar com muito carinho. Grande abraço do João de Paula. E aí E aí